Vou citar apenas dois casos aqui, que há uma preocupação muito grande em relação à definição dos dados pessoais, a definição de dados pessoais, porque o e-commerce, as instituições financeiras, as empresas trabalham com os dados pessoais das empresas, as pessoas físicas, então a gente precisa de uma definição melhor do que é dado pessoal, acho que aqui a gente no comitê tem condições de dar uma definição melhor, mas o que o Eduardo falou é importante, que a gente não pode burocratizar o decreto, vamos tentar fazer uma coisa sucinta para que não complique ainda mais, e esclarecendo esse conceito, por exemplo, o grupo econômico, o grupo econômico, a definição de grupo econômico já existe na lei das S.A. desde 1976, não precisamos inventar mais, é só fazer uma referência que o grupo econômico já está definido numa lei que está consolidada há quantos anos já? Há 40, 50 anos. Então, é esse tipo de coisa que aqui nós, representantes de todos os segmentos da sociedade, nós temos condições de colaborar para que não fiquem complicadas essas regras, que nós temos todas as condições técnicas para colaborar com esse marco civil da internet. Obrigado. Obrigado.